O Polo Norte A última região realmente deserta do planeta Nessa região, quase nada pode sobreviver Olá! Eu sou o Arthur! Vai embora! Não tem nada pra ver aqui! Aquele não é o filho do Papai Noel E eu não sou um duende Não tem nada aqui em cima E nem ali embaixo Tem um exército de um milhão e seiscentos mil duendes Planejando a entrega de dois bilhões de presentes numa noite Isso é só uma historinha pra criança Ele está falando sobre... Ah, é brilhante! Natal todos os dias! Ele não é o Arthur! Eu sou o Arthur! Ele não é filho do Papai Noel O Papai Noel não existe? E ele já está indo embora mesmo? Papai Noel! Pai! Ele é o meu pai! Não existe um trenó voador gigante! Fazendo manobras no Polo Norte! O urso polar! De chapéu! Vai! Operação presente em 2011 Não vai ter nenhuma estreia de filme! Não, não! Não tem filme! Também em 3D Também em 3D Todos os dias foram estudados? Não tem filme! Não vai em 3D Amém! Não tem filme!